Atenção Vascaínos! 42. Produtos oficiais estão em promoção durante essa semana. No seu aniversário a FUTFANETICS está disponibilizando um novo cupom de 20% de desconto e mais 10% de desconto no Pix. Os produtos em promoção são todos os que estão passando agora no vídeo. O cupom Niver20FUT te dará 20% de desconto. E pagando no Pix você tem mais 10% de desconto. O cupom está na tela. A lista dos 42 produtos está na descrição e no comentário fixado. Disponibilizei também um mapa de promoções, onde você encontrará todas as promoções e cupons de descontos ativos do site. Este mapa também está na descrição. Lá eu separei as camisas do Vasco por cor, coleção, preço, etc. O primeiro item da lista não é pra clicar, é só uma explicação. A partir do segundo item da lista estarão os cupons de desconto ativos para a compra de camisas oficiais do Vasco. Logo abaixo dos cupons estarão os catálogos separados por cores, coleção, etc. Em breve postarei a nova camisa 3 com descontos. Aqui é Vasco!